E foram autorizados estudos para concessão de mais quatro trechos rodoviários no país. São cerca de 1.500 quilômetros de estradas em rodovias que passam pelos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. As avaliações serão realizadas por 24 empresas privadas, que terão 120 dias para apresentar os resultados à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT.